O Ys é o anjo do Universo 7, responsável por servir ao deus da destruição Bills em Dragon Ball Super. Ele também é um lutador muito habilidoso e um dos seres mais poderosos da série. Além de ter ensinado Bills, ele também serviu como mestre de Goku e Vegeta, e é fácil ver que seus ensinamentos os tornaram ainda mais poderosos. E hoje, teremos 10 fatos sobre ele. Olá, eu sou Miguel Oliveira e você está no canal OVICIO. Antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele seu like na confiança para dar uma força neste vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Dito isto, vamos para o vídeo. O Ys faz parte da raça dos anjos, sendo treinado pelo sumo sacerdote, assim como todos os demais anjos dos outros universos. Embora não saibamos quantos anjos existiram ao todo, sabemos que atualmente são 12 anjos na ativa. Porém, Merus prova que existem anjos que ainda não estão em serviço com os deuses da destruição, o que abre a possibilidade de vermos mais membros desta família no futuro. Apesar de se mostrar como alguém muito calmo e tranquilo, o Ys também possui seus próprios merdos. E o dele é basicamente Zeno, o senhor do multiverso. Acontece que Zeno é a criatura com mentalidade infantil e que pode apagar qualquer universo ou criatura quando quiser. Obviamente, o Ys tem medo de que isso aconteça com ele. Por mais que Bills seja o deus da destruição, ele não é uma criatura mais forte do universo. Afinal, o Ys é superior a Bills em termos de poder e também conhecimento. Acontece que os anjos possuem um poder de luta e magia que supera qualquer outro guerreiro no universo, além de dominarem a técnica do instinto superior. O Ys também se considera a criatura mais rápida do universo 7, não apenas em reflexo, mas também em velocidade de viagem pelo espaço. O Ys tenta se manter longe de tudo o que ocorre no universo 7 e existe um motivo para isso. Assim como os demais anjos, ele está ligado a um código, uma sequência de regras que impede que ele interfira em qualquer coisa que acontece no seu universo. Entretanto, ele já quebrou esta regra algumas vezes, estendendo a mão enquanto os demais precisavam de ajuda. Como desculpa, ele diz que faz isso apenas pelos doces que os mortais oferecem. Apesar de vermos o Ys servindo como babá de Bills, seu trabalho é muito maior e mais importante do que isso. Um anjo precisa ensinar aos deuses da destruição como usar o poder da destruição para desempenhar sua função propriamente. Além disso, ele deve ajudar a transportar o deus da destruição para diferentes planetas e reuniões e, obviamente, servir suas necessidades básicas para que ele esteja sempre pronto para o trabalho. Como dito aqui no canal, o trabalho de um deus da destruição está em destruir planetas ou seres que podem gerar uma ameaça para a vida mortal dentro do seu universo. Entretanto, Bills é pavio curto e já destruiu muita coisa que não deveria. Por causa disso, o Ys tem o poder de voltar no tempo em 3 minutos, o suficiente para consertar qualquer erro que o deus da destruição causar, sem precisar ameaçar o fluxo do tempo. Outra função do anjo está em reportar todas as atividades de um deus da destruição para seus chefes, ou seja, o sumo sacerdote e Zeno, o senhor do multiverso. E o Ys não tem problema nenhum em deturar Bills. Em Dragon Ball Super, o Ys informou a Zeno que Bills não estava levando seu trabalho a sério, dizendo que ele estava muito mais preocupado em dormir e comer do que fazer qualquer outra coisa. Em Dragon Ball Fusions, temos uma série de diferentes fusões entre personagens da franquia. E uma que chama a atenção é a fusão entre o Ys e Bills, que faz com que tenhamos uma das criaturas mais poderosas de todo o multiverso. Afinal, junta os poderes de um anjo com o deus da destruição. Seu nome é Wyrus. Bills foi um personagem criado por Yusuke Watanabe, e o roteirista queria que ele tivesse um poder digno do deus da destruição. Com isso, seu nome quase foi Biruso, a pronúncia japonesa de vírus em alemão. Entretanto, Toriyama entendeu que o nome era uma brincadeira com beer, cerveja em inglês, e passou a nomear os demais personagens relacionados a ele com nomes de bebidas. Por causa deste pequeno mal-entendido, temos o Ys, de Whisky, e todos os demais anjos e deuses da destruição seguem esta regra. Vados é a irmã mais velha de Whis, e responsável por Champa, o deus da destruição do universo 6. Ela tem um papel importante na vida de Whis, já que também o treinou até que ele ficasse forte o suficiente. Os dois têm uma dinâmica bem interessante, já que evitam que seus respectivos universos sejam prejudicados pelas competições infantis e bobas dos irmãos Bills e Champa. Ou seja, eles protegem seus universos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixem seu like e compartilhem este vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau! Tchau, tchau!